O que a gente semeia, a gente colhe. E se a gente cuida, é porque a gente ama. O que a gente faz, a gente acredita. E se a gente cresce, é porque você acredita na gente. TV Atalaia. 49 anos. A TV do Sergipanos. Organizações Walter Franco. A TV do Sergipanos.